Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Oh, eu sei Eu te amei No vento de um trem Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdessem Se eu não te amassem Talvez não te amassem Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Eu te amassem Eu te amassem E aí